Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo de receita, tá bom? Hoje eu vim trazendo duas receitinhas pra vocês que vocês me pediram muito aqui no canal. A primeira é a papa de mandioca que vocês já viram que a minha sogra sempre traz pra mim de manhãzinho que vocês queriam a receita que é super fácil e eu vou mostrar hoje pra vocês e algumas pessoas podem conhecer como mingau também. E a outra receita é uma banana caramelizada que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal comendo com cuscuz, só que como não é uma receitinha que eu faço sempre eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, mas hoje nesse vídeo eu vou mostrar tudinho pra vocês então bora lá. Então bora lá. Pra começar eu vou colocar 3 colheres de goma de mandioca e gente, vocês encontram isso em feiras, tá bom? Feira de fruta e verdura onde tem parte que vende goma de mandioca, esse tipo de coisa, vocês vão lá e vocês vão pedir uma goma pra fazer bolo, tá bom? Que é justamente essa que a gente faz, o mingau, a papa e faz bolo também. Eu perguntei a minha sogra e ela disse que não é a massa pra fazer beijua a que faz beijua é outra, tá bom? Então a referência que eu tenho pra dizer pra vocês é que procuram aí na feira de frutas e verduras, o lugar que venda, né, coisas de mandioca e peçam a massa pra fazer bolo. Vou colocar também o leite que tudo isso, gente, é a olho, gosto também e eu gosto de colocar mais ou menos uns 3 também o açúcar, eu coloco uma colher pra não escalotar, antes de ligar o fogo, eu gosto de misturar a água com os ingredientes secos, dá uma mexidinha e aí é bom que eu já vou vendo se vai ficar mais grossinha ou mais fininha, tá bom? Porque depende da quantidade de goma que você coloca ela vai ficar mais um mingauzinho ou mais grossinho E agora, depois de tudo misturado, a gente liga o fogo e mexe até engrossar É muito fácil, bem rapidinha Não dá pra fazer, gente, com aquela goma que faz tapioca, tá bom? Eu já tentei fazer e não dá certo Se você achar que ficou muito grossa, você pode acrescentar um pouquinho mais de leite Então, dissolve um pouquinho de leite em pó com água Senão, se você tiver aqueles leitinhos de caixinha, você pode acrescentar Se você colocar só a água, talvez a papa não fique tão gostosa porque vai ficar muito aguada Mas também, se vocês quiserem, por exemplo, fazer e depois esquentar Aí na hora de esquentar, vocês fazem a mesma coisa Coloca um pouquinho de leite Vai mexendo aos poucos Que dá certo Aqui já tá num... Na grossura que eu gosto E também, se você ver que ela ficou um pouquinho mais rala Dá pra acrescentar um pouco mais de goma também Eu gosto muito de comer com canela Então eu vou colocar um pouquinho aqui E ficou pronta aqui, né? A nossa papa de mandioca ou mingau E, gente, eu gosto muito de comer com a canela Dá um sabor, assim, incrível Mas se você não gostar, não precisa Eu coloquei a canela em pó E pra dar um charme, eu coloquei também uns pauzinhos de canela Então, caso você queira servir pra alguém no dia frio Vale a pena, né? Dar aquela caprichadinha Mas caso você não queira, não precisa E ficou aqui pronto Como vocês sempre pedem Hoje eu vou experimentar, tá bom? Eu vou dizer o que eu achei pra vocês Então, bora lá Ficou muito, muito, muito boa Não tem excesso de açúcar Nem falta também Então eu vou deixar tudo bem certinho aqui na descrição do vídeo Porque eu sempre faço a olho aqui em casa Mas eu vou confessar pra vocês Que eu acho que essa medida foi uma das melhores que eu fiz Então eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição do vídeo Então se você quiser saber É só clicar aqui na descrição do vídeo Ficou muito, muito boa A consistência tá perfeita Não tá muito mole Mas também não tá muito grossa Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receita E agora a gente vai fazer as bananas caramelizadas Se a papa já foi fácil Essa aqui é fichinha também Então eu vou começar colocando um pouco de manteiga Vocês podem usar a margarina também se quiserem Eu cortei a banana ao meio E é só colocar aqui Passar nessa manteiguinha Por enquanto se você quiser pode deixar em fogo alto mesmo Mas depois quando a gente vira é sempre bom baixar um pouquinho Quando ela estiver amarelinha assim ó Eu já vou virar Agora baixa um pouquinho de fogo E eu vou usar açúcar e também canela O açúcar que eu tô usando é o demerara né Mas vocês podem usar qualquer um Cristal, qualquer um A quantidade também é a gosto E a canela também dá um saborzinho especial Fica sempre de olho Vira quantas vezes precisar Tá bom? Porque ela tem que ficar bem macia Bem molinha E também caramelizada dos dois lados De um lado já deu uma douradinha Agora eu só vou deixar o açúcar derreter mais um pouquinho E vou dar mais outra virada E ficaram prontas né As nossas bananas caramelizadas Que o cheiro aqui tá maravilhoso Olha a cara disso gente Eu vou provar agora Porque eu já tô salivando Agora eu quero mostrar pra vocês Aqui de pertinho ó Como ela tá molinha Ela fica super molinha Eu já experimentei um pedacinho aqui Tá muito deliciosa Tá muito, muito gostosa Ela fica bem macia Não fica aquela banana dura Sabe? Fica bem molinha E combina com tudo E eu tive uma ideia aqui Que você pode fazer a banana No mesmo dia que a da papa E cortar ela em pedacinhos E jogar dentro dessa papa Pra servir Que vai ficar uma delícia Então se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Tá bom? Que vai ter muito mais por aqui Um super beijo E até o próximo vídeo